Capítulo 3. Como estudar. Apesar de todos os conselhos que lhes são dispensados, jovens estudantes geralmente não percebem como é importante a maneira como estudam e a influência que isso terá sobre seu futuro. Sem dúvida, seja qual for seu nível de talento e habilidades, o progresso do aluno depende muito da qualidade, da orientação recebida e de sua própria capacidade de tirar proveito dos conselhos de seu professor. No entanto, é essencial que ele cultive o hábito da auto-observação e, sobretudo, que se acostume a direcionar e controlar seus esforços, pois é nesse trabalho mental que está a verdadeira fonte de todo o progresso. O jovem aluno é propenso a se deixar levar pelo impulso de executar uma passagem em andamento precipitado, intoxicando-se com o puro prazer de sua velocidade de digitação. Isso o impossibilita de ouvir cada nota com atenção e ser criterioso com a afinação do que está tocando. Não consegue perceber sua afinação imperfeita, é incapaz de detectar irregularidades na rapidez da sua execução. Não sabe se a produção de som é boa, se cada nota está claramente enunciada e se há ou não desigualdades nas passagens devido a movimentos incorretos dos dedos. O jovem violinista deve ser capaz de responder a quaisquer dessas perguntas, mas, devido ao hábito de praticarem um andamento muito rápido, infelizmente está completamente perdido quando se trata destes assuntos. Contudo, deve-se lembrar de que aqueles que o escutam são capazes de ouvir e julgar de modo imparcial. Acredito firmemente, e sempre digo aos meus alunos, que quando estudam sem se observar e criticar, estão apenas desenvolvendo e aperfeiçoando suas falhas. Desperdiçam seu tempo. Contudo, tive alunos que, apesar da boa intenção, eram vítimas de agitação nervosa ao pegarem o violino, tornando-se totalmente incapazes de resistir à necessidade de tocar de forma exageradamente rápida. De maneira alguma, esses alunos nasceram para ser concertistas. Entre eles, há violinistas que, embora bem dotados pela natureza, estão sujeitos a certas limitações. Uma vez que tenham alcançado os limites determinados pela natureza, nenhum método e nenhuma quantidade de trabalho duro os levará mais adiante. param cedo demais, como uma pessoa lutando contra a corrente. Poderão mergulhar de cabeça, nadando sob a água com todo o empenho, esforçando-se para progredir, apenas para descobrir que mal saíram do lugar ao chegar à superfície. A maré foi muito forte para eles. Os instrumentistas deste tipo constituem a maior parte do exército de desconhecidos ou não reconhecidos, se forem suficientemente filosóficos para aceitar o veredicto e se resignarem às suas limitações, tornar-se-ão excelentes músicos de orquestra. Muitos deles também se dedicam ao ensino, mas, em geral, não são muito bem adaptados para este trabalho. A forma e a conformação da mão esquerda também são responsáveis pela falta de sucesso de um grande número de alunos que parecem bem dotados. Encontrei casos desse tipo na Rússia, onde jovens estudantes vindos do exterior, mal aconselhados por seus professores, estudavam de 8 a 10 horas por dia, na vã esperança de melhorar sua técnica. E, por causa desse excesso de trabalho ininterrupto, dificilmente conseguiam mexer seus dedos. No entanto, até um especialista é incapaz de prever com certeza a habilidade que uma determinada mão pode desenvolver. É ainda impossível determinar e estabelecer com exatidão todas as inúmeras inter-relações dos músculos e suas reações, além das complexidades da ação dos nervos dos dedos. Como explicar o fato de que duas mãos, pertencentes a dois seres humanos diferentes, que parecem idênticas em tamanho, com dedos igualmente longos e fortes, possam diferir totalmente quando em ação? A experiência demonstra que, em uma determinada mão, os dedos precisam ser mantidos continuamente ativos a fim de manter a flexibilidade, enquanto que os dedos do outro indivíduo podem permanecer inativos por semanas, e após um leve trabalho e um pequeno investimento de tempo, recuperam toda a sua agilidade e estão prontos para executar suas funções perfeitamente. É por essa razão, aparentemente inexplicável, que certos virtuosos conhecidos são obrigados a estudar continuamente para se manter em forma, enquanto outros podem se dar ao luxo de não tocar seus instrumentos durante longos períodos de tempo. Certa vez, Sarazate me disse que não estudava absolutamente nada durante o verão. David Doff, o maior violoncelista de sua época, diretor do Conservatório de São Petersburgo, entre 1880 e 1890, onde fui chefe do departamento de violino e com quem toquei concertos de quarteto de cordas por mais de 20 anos, sempre colocou o seu estradivário no cofre durante os meses de verão. Ele não retirava de lá até nos encontrarmos para o primeiro ensaio do quarteto no outono seguinte e não usava outro instrumento durante todo esse intervalo de tempo. Ioharim, pelo contrário, estudava muito e durante as suas turnês tocava no compartimento do trem. Não posso dizer se fazia isso por achar necessário manter os dedos em movimento ou por, em geral, estar nervoso. É fato bem conhecido que, ao ensinar, Ioharim sempre mantinha seu estradivário na mão e ilustrava praticamente tudo o que desejava transmitir, para enorme benefício dos alunos que tinham capacidade de lucrar com seu grande exemplo. Quanto a mim, minhas mãos são tão fracas e sua conformação é tão pobre que, quando não toco por vários dias consecutivos, ao pegar o instrumento, sinto-me como se tivesse perdido completamente a capacidade de tocar. Não posso dizer qual das minhas duas mãos fica mais enfraquecida pelo período de natividade, se é à esquerda ou à mão do arco. Na verdade, o que eu quis sugerir aqui é que grandes artistas são excepcionais, cada qual tem suas peculiaridades e ninguém deveria tentar imitar cegamente nenhum deles. Em vez disso, deve-se tentar capturar o reflexo de seu gênio e, utilizando qualquer luz que possa ser percebida, readaptá-lo às necessidades individuais. De fato, muitas vezes, acontece que, quando um grande artista enfatiza algum pequeno defeito ou peculiaridade em seu jeito de tocar, alguns jovens estudantes tentam se apoderar dessa característica não essencial, acreditando que, ao fazê-lo, compreenderam a própria experiência do gênio artístico. Claro que é muito mais fácil imitar um pequeno defeito do que as qualidades mais substanciais que, no fundo, compõem a verdadeira individualidade dos artistas. Mas, abandonemos essas condições gerais e voltemos para o assunto específico da metodologia de estudo. Em todo o trabalho de estudo, e isso se aplica ao aluno avançado, bem como ao novato, nunca se deve negligenciar o descanso durante as horas de estudo. Meu conselho, com base na experiência de anos, é nunca estudar mais que 30 ou 40 minutos sucessivos e descansar e relaxar por pelo menos 10 ou 15 minutos antes de recomeçar o trabalho. Se este plano for observado, e mais uma vez gostaria de enfatizar seu valor, para estudar entre 4 e 5 horas por dia, o aluno deve ter, na verdade, 6 ou 7 horas à sua disposição.